Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Governo Timor-Leste e Austrália assina acordo com a RIPORTO-NAVAL-FFDT-Li e a RERA. Embaçador Austrália e Timor-Leste, Peter Roberts, o ministro de Defesa Filomeno Paixão, e a sexta-feira assina acordo com a cooperação da criação do porto-naval-FFDT-Li e a RERA. Construção do porto-naval deve ser financiado se o governo Austrália pode preparar a traca RORUA deve ser apoio se a Austrália e retinam RUA-Maitan. A concordação é parte da Ida e a cooperação australiana e o Timor-Leste e a área de segurança marítima. Também, quando o general e o ministro de Hanonha, a Austrália e o Timor-Leste depende mais malo e a área de segurança marítima. Também há fronteira. O ministro de Defesa Filomeno Paixão, até tem o acordo com o governo Timor-Leste com a autorização do governo Austrália e a construção do porto-naval-FFDT-Li. A gente tem que ajudar o Timor a fazer o porto-naval-rua para o fim de vintre e a traca. Agora, agora, o senhor é assinado, agora, o senhor é um bom governo Timor-Leste, o ministro de Defesa e o FFDT-Li. O governo Timor-Leste, o ministro de Defesa e o FFDT-Li, a apoio para a Austrália. Hoje, a Austrália é uma boa coisa, não é uma 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 coisa. O governo Timor-Leste, o senhor é um bom governo, não é uma coisa, 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 não é uma coisa. O governo Timor-Leste tem a capacidade e a área de desenvolvimento marítima. Aッuiten no governo está ganhando foco, é capacita, causa da máquina e modו wouldn't do 줘-ner. Não é uma coisa, não é uma coisa, não é uma coisa, não é uma coisa. o profissionalismo. Mas bem, se não agarrar o meio da condição é ver que ele dure forças armadas do profissionalismo, que lhe cumprem avalmente a minha vida, a minha obrigação, o apoio é ver que ele tem países amigos, países doadores, Brasil, Austrália, a nossa américa, a nossa Portugal, Nova Zelândia, China, países de setecentos, a nossa américa, e que a gente desenvolve, para sair forças entre as vidas, ou a saída do benefício profissional. Enquanto com o orçamento da construção do Porto Naval, a raqueira que é acordo não é laranja, mas o financiamento do Porto por cento atuída do governo Austrália. O parceiro da Austrália, o apoio da FFDTL, o de Jari Porto Naval, e antes de nós, o governo Austrália apoiau na vacina AstraZeneca, ou de vacina povos Timor-Leste. Napoleão Xavier, Dilma Sujeti, GMN. .